Olá pessoal aqui é o Tiago, pessoal vamos lá então aqui a mais um episódio de GTA 4 onde eu não sei qual foi o vosso feedback porque estou a gravar este vídeo imediatamente depois de ter gravado o primeiro episódio provavelmente, talvez, vocês nem cheguem a ver este vídeo, este segundo episódio vamos ver, depende como eu já disse do vosso feedback enfim, se por acaso estão a vê-lo é porque o feedback foi bom e eu acabei por fazer série aqui no canal bom, vamos lá então continuar, vamos ter com o Roman verem que sarilhos ele está metido desta vez vou colocar aqui um marcador, bora lá oi, baby O que é que se passa aqui? Parece que está ali uma pessoa Enfim Eu já já cheguei neste jogo Há muito tempo atrás Já não me lembro de metade das coisas 3 é uma plateia Eu não tenho problemas, você faz Não me enxame, come on Onde é seu amigo russo agora? Ele não é meu amigo, ele é meu avião Stop isso! Quem é você? Sai daqui Minha armada O que é você? Me ajuda Me ajuda Vamos lá, Supak Lá, me ajuda Sai daqui agora E se você volta I'll kill you You understand? You forgot this? You're banning pricks? Estranha Shit, Rico What did you do? He was going to stab me Now he's going to kill you Fuck him Look at this mess Screwed Again You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this Assholes Strathing me Shut up Oh, great Mallory Hey, beautiful Yeah, great Listen, I'm having a bit of a problem at the office I can do it Nico can do it Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then Great girl Can you do me a favor? Mallory needs a lift Can you go pick her up at the Hovbitch subway station? Yeah Take the cab She's got a friend with her Maybe someone you can date Fuck you Oh, man Look at this crap Make my computer And everything Enfim, os tipos foram, obviamente, cobrar a dívida E o Nico, obviamente, que impediu-os E depois a Mallory acaba por telefonar E disse que precisava de uma boleia Então, o que temos de fazer é justamente ir apanhar a Mallory What a law It's always something in this fucking city Ok, L para tocar a buzina Entrem, senhoras Ah, e o Roman também disse Ela vem com uma amiga Talvez possa vir a ser a tua namorada Ok Levas para o apartamento da Michelle Esta câmera é muito esquisita Nico, sabe o que? Você precisa de alguém para te mostrar um bom tempo Michelle, como é você? Mallory, parla Vem aí, vocês Vocês são dois single Vocês são adultos Take um número, Nico Ei, eu gostaria de te ver novamente, Nico Você parece aquele tipo de cara que eu quero conhecer Você parece que você apenas saiu do barco, Nico E um homem como você deveria ter algumas novas atras Eu acho que ele parece bem o que ele está Eu não acho que ele ainda muda dessas coisas na jornada Como você vai impressionar uma garota classica como Michelle? Eu sou facilmente impressa Eu sei você, caro E eu apenas não entendo Ela está desesperada Enfim, a Michelle quer o número do Nico E depois a... A Mallory disse Ah, tu estás com essa roupa A mesma roupa que trazias vestida desde o barco Sabes que a Michelle É uma senhora de classe Tens de impressionar E depois a Michelle disse Sou facilmente Sou facilmente Impressionada Ela está desesperada E telefona-me qualquer dia Tchau, Michelle Ok O Nico disse ao Roman Que conseguiu então Enfim, trouxe as miúdas aqui para o apartamento E depois o Nico disse que Conseguiu o número da Michelle Mas parece que a Mallory não gostou muito da roupa dele E o Roman indicou-nos uma loja de roupa Bora lá então Vamos comprar alguma roupa nova Eita, passamos Eita, passamos Por Liberty City Tá Ok A tua primeira compra será grátis Vamos falar aqui com o tipo Ah, ok Então vamos passando por várias coisas E vamos comprando Calças Calças Espera aí Não pode ser Vá, compra essas Botas Mas ele disse que era grátis O jogo não disse que era grátis Agora estou a gastar Ganda style, maluco Não Os outros, mano Mete os outros óculos É sim Eu estou a gastar dinheiro O jogo disse que era grátis E eu estou a gastar dinheiro Temos ali chapéus Vem 36 dólares Isto casaco Não tem Ah Não, gostei mais dos outros Mas são muito caros 36 dólares é muito Nós não temos esse tipo de dinheiro Enfim Compramos umas calças Uns óculos Acho que está bom Umas botas também Tchau E aí Roman Eu tenho algumas roupas Parece que eles trouxeram O que eles trouxeram De novo país Nós devemos tomar o que temos Quando o grande dinheiro Entraremos Nós vamos ver Real classy De qualquer forma Você tem a Michelle Uma garota clássica Para o seu armário Você deve definitivamente Continuar a dating Ok Ele disse Ah Eu consegui a roupa Mas Enfim Parece roupa velha E o Roman disse Epá Nós conseguimos aquilo Que conseguimos Depois Quando tivermos mais dinheiro Logo se vê E ele disse Tu devias continuar A sair com a Michelle Como é que eu Mexo nisto Vamos telefonar a Michelle Ei Michelle É o Nico É o irmão de Roman Oh Oi Como é que vai? Bom Estava perguntando Se você Queria sair com mim Algumas vezes Você sabe Em um dia Sim Claro Isso pode ser divertido Sim Eu gostaria de te conhecer Nico Por que você Vem ao meu lugar Quando Até a próxima Ok Ela disse Para nós Irmos ter com ela Quando quisermos Para irmos A um encontro Bom Bora lá Não temos nada Para fazer Vamos ter com a Michelle Ele está a ser atacado Aparentemente Então vamos deixar a Michelle Para depois Vamos lá ajudar o Roman Eu estou em para o clube Vamos lá O que é que ele está? Ele estava aqui? Como é que eu entro aqui? Enfim, ele disse que o nosso problema é com o teu primo. O que é que ele disse? O que você acha que eu sou uma brincadeira? O que é que ele disse? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Você não vai me derrubar, eu fulho! Você teve nada? Você está certo, cozinheiro? Sim. Tudo bem. F***, long shucks, cara. Se mais um desses gangsters tenta... Falando de gangsters, aqui é o Darden. Vamos lá! O meu carro está lá! Vamos lá! Você drive! Eu não me sinto muito bem! Segue o Darden. Eu acho que eles são melhor que eu. Eu acho que eles podem me derrubar e me derrubar e me derrubar. Porque... Eu sou mais deles! Não mais! Eu e você, Niko. Eu e você, eu vou mostrar eles. F***ing Darden, smashing meu f***ing stuff. Quem ele acha que ele é? Só um f***ing pete opinão. Quem? Se eu quiser comprar um TV, eu vou dar o Darden. Quem ele acha que ele acha que ele é f***ing? Balik Enterprises, é quem? Vamos lá para o top, Niko. O top! Para o momento, vamos só tentar sobreviver, cousin. O top! O top! O top! Juro! O top! Juro! velho velho Enganei-me o buta Ele vai fugir Eu nem sei para onde é que ele foi O Dardan saiu do seu carro Isto já está tudo estragado Onde é que ele foi? Aqui já está para nadar? Já não me lembro Dá, dá Onde é que ele foi? Ele está lá para cima Onde é que ele se meteu? Ele disse que ele subiu as escadas Ah, foi por aqui, talvez Já dava tempo suficiente De ele ter fugido Ele tem arma Você perdeu minha arma já, cara Onde é que ele se meteu? O que é que eu vou para ali? O que é que eu vou para ali? O que é que eu vou para ali? Sobe aí! Está lá debaixo! Está difícil! Bom carro! O carro está lá mais em cima? Como é que eu vou lá para cima? E agora? Roman! Onde é que tu andas maluco? Olha! Apenhamos um cocktail! Ele está lá em cima! Espera aí! Vamos! 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 Onde é que ele está? Está para aqui? Ah! Está exatamente onde deixaste o carro! Darden não é um problema para você não mais, cousin! Não está difícil! Vamos! Vamos lá para o depósito! Estas bruxas começam a chorar! Estas meninas! 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 E eles estão a falar que o Roman quer ir levar uma massagem e tal e talvez ter com algumas mulheres E ele diz ok então e a Mallory se não queres estar com a Mallory se queres estar com outras mulheres De dizer tu até falas em americano nem falas na nossa língua nem nada já esqueces completamente o nosso país E depois o Roman disse deixa acostumar-te aqui aos Estados Unidos e depois vais ver Ele disse eu nunca vou esquecer do nosso país eu tenho coisas a lembrar-me Obrigado por ir me ver depois Obrigado por ir me ver depois Ok e é o carro que me ele está A Michelle mandou uma mensagem Nico onde fostes não te consegui encontrar alguma coisa importante aconteceu Estás envolvido com pessoas ruins Não não Calma que vamos agora ter contigo vamos ter com a Michelle Pai engana-me sempre por meu botão disto E vamos ter com a Michelle agora que ela aparentemente está preocupada Eita Eita Cara do otário Este carro para travar Primeiro encontro Irás fazer amigos e conhecer namoradas à medida que passas tempo em Liberty City Jogar jogos Ver shows de cabaré Ou stand-up comedy Ok Podemos fazer isso tudo Interessante Cada amigo e namorada tem as suas atividades feridas e menos feridas obviamente Muitos dos seus amigos têm habilidades especiais que podem ajudar Ou seja vender armas e etc Isto pode ir de vender armas e bombas e ajudar com alvos que são difíceis de alcançar Isto é tipo um tutorial Nada de muito especial Estou a ir Anda óculo meu homem Quem é? É o Nico Estava a pentear-me Estava a pentear-me Anda Já botei contigo em um minuto Acabaste de mudar? Não Porque Todas as suas coisas são novas Algumas até têm etiquetas ainda Eu gosto das coisas limpas Dá para ver Mas Tudo é novo Sim Eu sou Obcecada com Limpeza Fico nervosa E Começo a partir coisas Onde me vais levar? Ela é Compulsiva Eu sou novo aqui Talvez podemos ir ao Funfair Funfair? O que é funfair? Sim Ótimo Vamos Eu adoro funfair Achamos de carnival É uma feira É aquela feira onde há Por exemplo a montanha russa E etc Ok Leva a Michelle Para a feira Como é que não pudeste vir mais cedo? O que é que aconteceu? O Roman tem 100 problemas Estive de o ajudar A sério? O Roman está metido em muitos problemas Comitou alguns erros Colocou-se Envolveu-se com pessoas que não deve Não devia Mas ele é um homem De negócios Legítimos Não está metido em nada Ilegítimo E agora sempre para em frente Mas não Ok Ela diz que Ainda não está aberto Nesta altura do ano Aqui a Esta feira Esta coisa Este parque Diversões Basicamente Mas podemos ir ao Bolling Bora lá ao Bolling Há muito tempo Não vou a um encontro Muito obrigado por me trazeres Estou um pouco Solitária por aqui Então meu Lá também é nova na cidade Aparentemente Oh Michel Onde é que é Esta coisa? What? Como é que se entrará aqui disto? Nem eu sei Tu sabes Michel Como é que se entrará aqui? Eu consigo Lá ir Tu Tu não sei Mas sei Consigo Eu consigo A cena do Bolling Meu É lá em cima Aparentemente É aqui Vamos Michel Vamos ver quem chega lá primeiro És muito lenta Ok Chegámos É aqui né Pois mas se calhar tem de ser pela parte da frente O que é que foi isto? Nós vamos para o Bolling Man Oh Michel Estávamos-me a dizer como é que vamos para o Bolling Por que eu não acho a porta disto Meu Conseguis subir? E com pressa E agora? Como é que ela sai dali? É que ela anda sempre para trás de nós Michel Vou te deixar para trás Man Volta para a Michel Oh pá Estou lixado Pronto Agora ela foi para ali Foi atrás de nós O que é que tu me chamaste? Ah? Chamaste-me o que? Ah? Chamaste-me o que? Ah o que? Boa O encontro correu muito bem Michel Podes-me vir tirar da De cadeia Ai ai Perdemos a É ah perdemos Vou levar aqui isto Impostado Está bem? Ah Com licença Tchau Não anda nada Meu Por que é que é o travão de mão disto? Ah é aqui Ok Vamos ver se agora encontramos a porcaria do Do bowling Ah tá bem Já sei Já vi isso Já não me interessa Vai Anda para a frente com isso Eu acho que eu deveria ser mais organizado Eu tinha um melhor plano Para a vida O que você gosta de fazer? Eu só quero saber você Ver o lugares que você se casou O pessoas que você associa Você já sabe Eu não se casou com ninguém Você vai Dê-lhe um pouco de tempo Isso não é divertido Vamos 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 Isto não é divertido Diz ela Nós batemos Já Depois de só de uma pancada Olha lá vai Bora Vai jogar bowling com o Michel Pois Pois Michel Será que é agora que fizemos bowling? Não te vais perder Ah não consigo entrar Juro que não consegui entrar Juro que não consegui entrar A pouco Vai Bora Quero que fazemos isto Ah pera Se calhar temos de vir aqui solicitar Para irmos jogar É o mais certo Você quer jogar? Você escolhe o nome Ok Ok Isso é isso Ok Ok Tá, usa air Tá Vai ser fácil, vai ser bom Muito bom Ela vai ganhar de certeza O primeiro que nós fizemos foi uma porcaria Ok Ficou ainda um pé Nada mal não senhor Eu fiz skip Nela para não estarmos a vir A vir jogar Ok Vai cá um pouquinho Mais Mais Aqui Eita tão a ponta Vamos fazer skip Porra que isto vai tão devagar Eu não sei se você não prestes mesmo para nada Vai lá vai O que é que isto está aí para lá meu Horrível Horrível Eu não sou um bom na vida Mas eu sou um bom Mas eu no bowling Pareço um anjo Sim 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 Vão devagar Por que é que isto vai tão devagar Ganhamos O que é que Ela deve ser muito ruim Então Ai tu és muita ruim oh Michelle É que eu sou ruim Que dói Não tens noção Se tu perdeste de mim Isso quer dizer que tu então és horrível Parece que está preto e branco Estranho Estranho Foi sem crer senhor polícia Michelle fugiu Foi sem crer senhor polícia Foi sem crer não Ela ficou desiludida Ela disse Não sabia que eras tão Tão violente Bem logo no primeiro encontro Andas às turras com a polícia Tentar novamente Vai Estou quase com uma hora de episódio Vamos lá ver se agora não encontramos para aí a polícia Está aqui o polícia Não está Está O senhor polícia Foi sem crer Você também não perdoa Ele estava a dizer que veio para Liberty City por causa de vir ter com o Roman O Roman contou-lhe histórias E ela disse Não há nada aqui em Liberty City além do Roman E o Nico disse Talvez Haja Não sei ainda Você o conduzes como um gangsta Possivelmente Michelle Possivelmente Foi bom Estou mesmo interessada em te ver novamente Sim Seria bom Eu telefone-te Ok Por favor Nico Telefona Vejo-te em breve Primeiro encontro Super bizarro Tá Ai é sério Estava a ver que nunca mais consegui fazer este encontro Queria ver onde é que é a casa É para lá Não sei se este é o carro dela Não sei se este é o carro dela Então mano Estás-te a passar ou o que? Ora a nossa casa é aqui É aqui ou é aqui? É aqui A movimentação dele é que também é Super bizarro Tipo é super duro Mexê-lo Mas enfim vai Nico Dá aí uma snack Bata aí uma snack vai É ok Bom pessoal vou ficando por aqui Este episódio ficou Não sei para vocês vai ficar talvez aí com uns 42, 43 minutos Para mim já está com uns 50 e tal Enfim espero que tenham gostado amigos Mais uma vez não sei qual foi o vosso feedback em relação Ao primeiro episódio Caso não Caso não vejam este episódio Não vão ver Não vos vou dizer grande coisa Mas caso Eu tenha gostado do feedback que vocês deixaram no primeiro episódio E gostaram deste episódio Agradeço imenso Por terem assistido Vamos continuar obviamente com a série Caso mais uma vez O feedback do primeiro episódio Seja bom Portanto Se por acaso chegarem a ver este segundo episódio Deixem likezinho E claro Inscreva-se no canal Saem 3 vídeos novos todos os dias Temos muitas séries Também gameplays Desculpem A testar vários jogos Vídeos de opinião Vídeos de notícias Enfim Temos muito conteúdo aqui no canal Tá? Enfim amigos Fiquem bem E até a próxima Tchau 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 Tchau